Dois jovens que dizem ser menores de idade foram apreendidos em flagrante pela Força Tática 2 do 6º Batalhão. Eles são acusados de cometerem uma série de assaltos à mão armada na zona sul de Terezina. Com eles, os policiais encontraram esse revólver calibre .38 com seis munições intactas. Um dos acusados já havia sido apreendido pela polícia há menos de dez dias pelo mesmo crime. A dupla utilizava uma motocicleta para os assaltos. A gente estava fazendo uma ostensividade ali na Vila Tiradentes e esses dois elementos avistaram a VTR e evadiram automaticamente do local. E a gente entrou em perseguição e foi interceptado ali no bairro Bela Vista. E foi encontrado o revólver .38, calibre .38 com seis munições intactas. Algumas vezes é possível identificar os assaltantes que agem à mão armada. Geralmente, eles andam de dupla e em motocicletas. O que fica na garupa fica atento, olhando apressado para os lados, observando sempre a próxima vítima. Era exatamente assim como agia essa outra dupla. Os acusados também dizem ser menores de idade. Eles foram apreendidos na Avenida São Raimundo, próximo ao Mercado da Pissarra. Segundo a Força Tática do 1º Batalhão, a motocicleta que eles usavam para a prática de assaltos é roubada. Os jovens abordavam as vítimas com esse objeto, que é parecido com uma arma de fogo. A abordagem rotineira. Avistamos os dois na motocicleta em atitude suspeita. Então fizemos a aproximação, bem como a abordagem aos dois. E com um deles foi encontrado esse simulacro de arma de fogo. E quanto ao consultar a motocicleta, foi constatado que a mesma foi roubada em agosto de 19, na área do Promorá.